Fala pessoal, tudo bem com vocês? Será que dá pra fazer comentários no formato de vídeos em um documento do Google Docs? Vamos descobrir juntos depois da vinheta! Hoje eu vou mostrar que em vez de ficar escrevendo comentários num documento do Google Docs, pra passar uma instrução ou falar o que precisa ser corrigido, você pode gravar um vídeo com todos os detalhes, mostrando direitinho tudo o que precisa ser feito. Bom, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo pra fazer isso e ativar o sininho das notificações, porque tem conteúdo novo por aqui, pelo menos três vezes por semana, hein pessoal? Já são quase 400 vídeos, então, com certeza, um desses daqui vai te ajudar. Bom, então atualmente, quando a gente precisa inserir um comentário aqui num documento do Google Docs, como é que a gente faz? Você vem aqui, seleciona o trecho, aí você vem aqui na lateral e você clica aqui pra adicionar o seu comentário escrito, certo? Ou se não, você ainda tem essa nova opção de vir aqui e adicionar uma reação com o emoji. Então, essas são as duas formas atuais que você tem pra deixar um comentário aqui dentro do seu Google Docs. Como é que você pode fazer isso de um jeito mais fácil, gravando um vídeo, em vez de ter que escrever ou deixar um emoji aqui pra fazer esse comentário? Bom, você vai ter que instalar essa extensão aqui, o ScreenPal. Podem ficar tranquilos, porque eu vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo. Pra instalar essa extensão aqui no seu Google Chrome, o procedimento é o padrão. Você vai clicar aqui em usar no Chrome, vai adicionar. Ele vai pedir pra que você entre com a conta do Google, na qual você quer utilizar esse recurso de gravar vídeos como comentários. Escolhida a sua conta, aí você já pode começar a utilizar essa extensão. Bom, então agora eu estou aqui no meu documento e eu quero adicionar um comentário em vídeo. Como é que eu faço isso? Antes de mais nada, se a sua extensão não estiver aparecendo aqui no cantinho, basta entrar aqui no símbolo da peça de quebra-cabeça e clicar aqui nesse pininho, que aí ela vai ficar pinada, ou seja, a partir daí, as extensões que você quiser, elas vão aparecer aqui no seu Google Chrome. Aí vamos supor que agora você quer inserir um comentário nesse trecho aqui. Você vai clicar e quando você clicar aqui em adicionar um comentário, já vai aparecer esse ícone aqui na lateral, pra você criar um vídeo em vez de escrever um comentário. Então eu vou clicar aqui sobre o ícone, se for a primeira vez que você está utilizando essa extensão, você vai ter que permitir o uso tanto da câmera quanto do seu microfone. Permitido o uso, eu vou clicar novamente e pronto, olha só, a partir daí a sua câmera já vai aparecer aqui. Se ela não estiver aparecendo, você vai vir aqui na engrenagem, vai selecionar o seu microfone e também a sua câmera, né? Às vezes você tem mais de uma, então vamos supor que eu queira utilizar a minha câmera padrão, minha câmera USB e pronto, a partir daí eu já estou aparecendo aqui e o meu áudio também está sendo captado aqui pelo meu microfone. Olha só que interessante, aqui eu tenho alguns recursos. Eu posso gravar a minha tela, ou seja, caso eu queira inserir aqui uma instrução pra esse meu aluno ou pra esse meu colega de trabalho, pra que ele siga essa instrução, então eu posso gravar a minha tela, eu posso gravar apenas a minha câmera, então eu vou ter aqui no cantinho aparecendo apenas a imagem da minha webcam, caso eu queira dar um recado direto pra essa pessoa, ou eu posso gravar os dois, ou seja, gravar a minha tela e a minha câmera. Eu vou escolher essa terceira opção aqui pra gravar a minha tela e também a minha webcam. Pra começar, é bem simples, você vai clicar aqui no botão Start Recording, ele vai perguntar o que você quer gravar, se você quer gravar a tela toda, uma janela ou uma guia do Chrome. Aí você escolhe o que você quer gravar, eu vou colocar aqui Tela Cheia, já estou aparecendo aqui na minha lateral, e vou clicar em Compartilhar. Pronto, a partir daí vai ter uma contagem regressiva, e aí a sua tela já começou a ser gravada. Reparem que aqui na lateral, você tem essa ferramenta aqui, que é pra utilizar uma caneta durante a gravação da sua tela. Então você pode escolher aqui a cor, vou selecionar aqui a caneta, aqui você tem a grossura da ponta da caneta, e aí você pode usar esse recurso pra destacar aqui um conteúdo enquanto você está gravando a sua tela. Aqui na borrachinha você pode apagar, e depois retomar aqui a gravação da sua tela, e também as marcações aqui do que você quer deixar em destaque. Quando você terminar de fazer aqui a gravação da sua tela, e você também já está aparecendo aqui, você vai clicar aqui pra interromper a gravação. Olha só, então agora aqui você tem uma prévia, né, daquilo que você acabou de fazer, que é a gravação da sua tela, e aparecendo aqui no cantinho. Lembrando que você pode movimentar a câmera aqui, pra deixar onde você quiser, né, onde for melhor, pra que não atrapalhe aqui a gravação da sua tela. Você pode, se você quiser, aqui mesmo no aplicativo, clicar aqui nessa tesourinha, aí você pode recortar, né, olha só que bacana. Caso você não queira esse comecinho aqui, você pode selecionar, recortar, e deixar do jeitinho que você quer, né, você pode fazer essa pré-edição aqui, pra que você não mande o vídeo todo, às vezes você começou ali com algum errinho, então você pode recortar esse começo, recortar o fim, clicar aqui em down, e pronto, a partir daí você já tem aqui o seu comentário em forma de vídeo, que já está aparecendo aqui na lateral. Se você clicar aqui em comentário, então esse comentário foi postado. Olha só que bacana, quando a pessoa passa o mouse aqui sobre o seu comentário, o vídeo já aparece aqui. Olha só que interessante. Então ela não precisa sair do Google Docs pra ter acesso a esse seu comentário que você gravou aqui em formato de vídeo. Então a pessoa, ao passar o mouse aqui sobre o seu vídeo, se ela clicar aqui no play, ela já tem acesso ao seu comentário. Então, ela não precisa sair do Google Docs pra ter acesso a esse comentário em formato de vídeo que você gravou. Então vamos supor que agora você quer adicionar um outro comentário. Então você vai vir aqui, selecionou, mais uma vez, clicar aqui em adicionar comentário. Agora você vai novamente clicar aqui no ícone, vai escolher aqui as configurações, o que você deseja gravar. Agora eu vou colocar aqui que eu quero gravar apenas a minha câmera, e vou começar a gravação. Vai ter a contagem regressiva. Pronto, o meu vídeo já começou a ser gravado. Tá tudo certo, tudo ok. Vou clicar aqui pra encerrar. Mais uma vez, eu tenho as opções pra apagar. Eu posso também deletar e começar de novo. Ou clicando aqui na tesourinha, como eu fiz da outra vez, eu posso editar, né? Ou seja, fazer uma pré-edição desse meu comentário em formato de vídeo. Se estiver tudo ok, clico aqui no verdinho, ele já vai criar esse link aqui, aí eu vou postar o comentário, e aí quando a pessoa passar o mouse aqui, ela já vai ter acesso ao meu comentário em formato de vídeo. Pessoal, uma coisa que é importante, né, que seja dito aqui, é que a pessoa, ela vai ter acesso a essa função de passar o mouse aqui sobre o seu vídeo e assistir ao seu vídeo aqui, desde que ela também tenha essa extensão. Senão, o que vai acontecer? Ela vai ver aqui apenas o link desse seu vídeo. Aí ela vai ter que clicar no link e ela vai ser direcionada pra página da extensão pra poder assistir ao seu comentário. Então, é importante que você recomende que as pessoas, que os seus colegas ou seus alunos instalem essa extensão lá na casa deles. Por quê? Pra facilitar a visualização do seu comentário em formato de vídeo. Porque aí, basta passar aqui o mouse sobre o seu vídeo, que automaticamente ele é reproduzido e a pessoa não precisa sair do Google Docs pra assistir. Porque senão, como eu disse, ela vai apenas visualizar o link. Porque ao clicar no link, aí sim, ela vai ser direcionada aqui pra página da extensão e aí ela vai poder assistir ao seu vídeo. Então, é uma forma de facilitar. Se todo mundo tiver essa extensão aqui instalada no computador, aí fica muito mais fácil porque a pessoa vai precisar apenas passar o mouse sobre o seu vídeo e automaticamente ela já vai ter acesso aqui ao seu comentário que foi gravado em formato de vídeo. E aí, fala sério, essa extensão vai ajudar muito quem precisa inserir vários comentários e não quer perder tempo digitando tudo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora pra escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!